Leonardo Silva Revisorio 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 Boa tarde a todos. Eu venho aqui falar sobre movimento e sobre a informação extraída do movimento, que é uma informação vital para toda a gente. Mas, antes de mais, permitam-me abordar o tema do TEDxPorto, que é da MainSync. Porque eu acho que a maior parte das MainSync são conquistas coletivas. Pelo menos todas as minhas são. E eu queria fazer aqui um singelo reconhecimento ao Instituto de Engenharia, Sistemas e Computadores do Porto, o InescTech. Faço já uma declaração de interesses. Nunca fui investigador, nem nunca trabalhei no InescTech, e, por isso, é que esta história é mais interessante. Porque, quando eu os procurei, quando queria começar a minha empresa para me ajudarem a desenvolver uma parte importante da tecnologia, no final dessa reunião, disseram-me que gostaram tanto da ideia que perguntaram-me se eu estaria interessado em que investissem na empresa e que me traduzessem esse conhecimento de graça. E, a partir daí, acompanharam-me sempre, particularmente nos maus momentos, e é sempre muito bom ver o que é que é uma ideia otimista, o que é que atrai. Mas voltemos ao movimento. Mover, como foi dito aqui pela Sandra, é tão natural como respirar. mas são duas coisas que nós não temos uma noção consciente. E isso é, na realidade, importante. Eu trago-vos aqui, hoje, um vídeo para nos relembrar a relevância do movimento nas nossas vidas, e ao longo de toda a nossa vida. até já. e até já. E até já. E até já. Amém. 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 Espantoso, não é? As memórias mais fortes que temos nas nossas vidas estão todas relacionadas com o movimento. É absolutamente fascinante aquilo que nós conseguimos ver do movimento de alguém ou da linguagem corporal. Conseguimos perceber muita coisa de uma tremura de uma mão, de um beijo, de uma forma de andar. E isso levou-me à minha mente, sim. Será que era possível construir aparelhos que conseguissem extrair essa informação, interpretá-la, gerar valor com ela? E então fui ver o que é que existia que pudesse servir para isso. Existem uma lata de dispositivos fantásticos dentro de laboratórios, mas não refletem ou não conseguem medir os movimentos do dia a dia. Existem outras tecnologias muito básicas que medem atividade, tal como um pedómetro. Existem outras que tentam interpretá-la. muitas delas, e hoje existem muitas coisas, de uma forma ridícula, tentar interpretar, por exemplo, a qualidade do sono através do movimento de um braço. E vi uma oportunidade. Achei que havia aqui uma lacuna para preencher. Mas, mais que isso, a minha ambição ia um bocado acima disso. Será possível construir aparelhos que extraiam o mesmo conhecimento que os nossos sentidos têm desse movimento? E assim, em 2006, munido de um protótipo desenvolvido ali na Faculdade de Engenharia por uns investigadores, que tinha um algoritmo que media a marcha, a forma de andar, a forma de andar as pessoas, comecei este projeto. E, para vocês terem uma ideia do que é que se pode fazer com a informação, com essa informação de movimento, vou dar aqui um exemplo não muito trivial, de como utilizamos, desenvolvemos um dispositivo para utilizar a informação do movimento ou da inação de pacientes acamados para aumentar a eficiência de enfermagem. Eu adoro a atividade dos enfermeiros. Eu tinha escrito, eu adoro enfermeiras, mas a minha mulher decidiu ir aqui, porque tem que ter calma. Os enfermeiros são um dos recursos mais escassos, tanto os hospitais e dos lares, e é incrível que, no século XXI, pouca tecnologia tenha sido desenvolvida para os ajudar. Eu gosto deles porque são como os CEOs, que têm que decidir muito rapidamente, com informação muito incompleta, muitas vezes sabendo que poderão ter uma má decisão, mas, mesmo assim, é melhor que decisão nenhuma, e nada existe para os ajudar. E aquilo a que nós nos dedicamos é uma tarefa que ocupa muito tempo aos enfermeiros, e que é, por vezes, muito desconfortável para os pacientes. É o reposicionamento dos pacientes acamados. Alguns porque são idosos e têm risco de desenvolver úlceras ou escaras, outros porque têm problemas respiratórios, por exemplo, uma pessoa com pneumonia na posição errada pode morrer, ou problemas cardíacos. Como é que se faz isso hoje? Os pacientes acamados, metem-se todos os pacientes numa rotina, para evitar falhas. E isso dá um trabalho acrescido aos enfermeiros, porque têm que reposicionar pessoas que não precisam ser reposicionadas, porque alguns têm capacidade de se mover, outros têm capacidade de se mover, mas estão sob o efeito sedativo e não se movem naturalmente. E, por outro lado, reposicionam pacientes que estavam a dormir e que não querem ser incomodados porque têm as suas atividades normais. E o que nós fizemos foi um simples dispositivo que monitoriza o movimento dos pacientes, podem ser dez, cem, mil, num ou vários edifícios, e passa isto por um simples dashboard, que pode ser visto num tablet ou num smartphone, que lhes permite aos enfermeiros saber quem se está a mexer bem, quem não se está a mexer bem, reduzindo, assim, o seu trabalho e deixando de incomodar os pacientes. Isto é o que eu chamo eficiência. Mas há uma parte que nos interessa ainda muito mais. Aquilo que distingue, a primeira grande distinção do ser humano em relação aos outros animais é a locomoção bípede. A maior parte dos antropólogos acredita que, como essa locomoção bípede consome muito menos energia do que quando andávamos com os quatro membros, se libertou um conjunto que essa energia foi exurpada pelo cérebro para fazer a segunda grande distinção do ser humano em relação aos outros animais, que foi ter racionalidade. e isso levou a que os pés sejam a única parte desenhada para estar em contacto com o chão. São fantásticos porque são um repositório de informação de tudo o que nós fazemos com o nosso corpo. Se eu me inclino, isso tem um reflexo nos meus pés. E então nós decidimos dedicar-nos a tentar extrair informação dos pés. Particularmente aquilo que é chamado a pressão plantar, ou seja, a distribuição no pé, na planta de pé, quando pousa no chão e ao longo desse percurso pelo chão. E isso é único. Cada um de nós tem uma forma diferente de andar, um bocado com as nossas impressões digitais. O que tornou isso ainda muito mais interessante, porque quando há uma alteração consistente do padrão da marcha, isso normalmente é um indicador de que existe ou um problema físico ou um problema neurológico. Imaginem que os vossos sapatos são inteligentes e conseguem detectar essa alteração do padrão. E que os é detectado, Alzheimer, mas é detectado dez anos mais cedo do que seria normal. Vocês conseguem imaginar a qualidade de vida que vão ter no resto desses anos por ter sido detectada essa doença numa fase muito precoce. e isto é aquilo que pode ser conseguido através da informação dos pés. Eu vou mostrar um pequeno vídeo, também com outro dispositivo nosso, que permite ver um paciente com ABC, que neste caso sou eu a simular, que posiciona o pé, primeiro, o pé afetado, primeiro pela parte da frente e depois pela parte de trás. Ou seja, não têm ideia da energia que consome andar e que esta gente consome para conseguir tentar andar normalmente. Mas, depois de aplicados umas ortodoses, consegue posicionar o pé da forma correta e com isso poupar um conjunto de problemas, como seja a falta de confiança em andar ou poder cair, e inclusive melhorar a sua performance. Uma das coisas que nós também descobrimos é que isto funciona ao contrário. Ou seja, se nós fizermos alguma alteração na forma de andar, isto tem efeitos físicos e tem efeitos neurológicos. E isso é ainda mais fantástico. E uma das coisas que nós pensamos logo para poder usar esta informação, seria o desporto. E uma das coisas que... Então, associarmos-nos a uma organização daqui do Porto, que é Run for Excellence, que treinam atletas profissionais e recreativos, e fomos a extrair informação, o que era necessário para a corrida, para corredores, pessoas que queiram fazer a sua atividade física seja a corrida. E uma das coisas que descobrimos é que existem imensos dispositivos para medir o ritmo cardíaco, para medir o ritmo da corrida, um conjunto incrível de coisas. mas não existe nada para avaliar a técnica do corredor. Saber como é que ele correu. E então, decidimos fazer um dispositivo simples e tornar esta tecnologia acessível a todos, para avaliar a técnica desses corredores, e dando a possibilidade ao corredor banal de ter informação que até agora só os corredores da elite possuíam, de forma a poderem melhorar a sua prática, melhorando as suas performances, a gente gosta de competir, mas também, ao mesmo tempo, evitando ilusões. E isto é o que nós temos conseguido fazer com a exploração da informação do movimento. Eu escolhi para este slide, andei à procura de fotografias. Eu sou um rapaz do Porto e queria fotografias de raparigas ou rapazes do Norte que tivessem ganho corridas. Só descobri mulheres. Aurora Cunha, Vanessa Fernandes, Rosa Mota, e a Fernanda Ribeiro. Eu não sei se quer dizer que aqui no Norte só as raparigas é que valem alguma coisa. Hoje que eu aprendi que só nós é que somos daltónicos e, ainda por cima, não termos órgãos múltiplos. Muito obrigado.